Qual é a estratégia que você pode utilizar para crescer o seu currículo dentro da sua faculdade? É você agora, uma vez que você tem a sua lista, certo? E você faz o seguinte, o segundo ponto agora é você ter a sua capacitação. Como assim, cara, a sua capacitação? Então você vai observar que, por exemplo, tem lá, vamos colocar no exemplo todo mundo, Pibic. Pibic tem tudo quanto é edital e pontua em todos os editais. E até mesmo se for para fora do Brasil. Porque quando você vai para fora do Brasil, você tem que começar a estimular muito o seu currículo, mas estimular ele com objetivos focados. Então o estágio passa a valer a pena, coisas que você faz extra-faculdade passam a ter muita valorização, certo? E não é algo específico que vai valorizar mais o teu currículo quando você vai Brasil afora, mas sim coisas que você fez com objetivo final. Então, por exemplo, se eu fosse pleitear uma vaga em um estágio de cirurgia, eu iria valorizar uma iniciação científica que eu fiz em cirurgia, algo que eu escolhi aquele programa de cirurgia porque eu vi que eu conhecia um médico que realmente trabalhava com a linha de pesquisa da qual eu trabalho aqui no Brasil. Então seria bem nessa linhagem de atividades focadas com esse objetivo futuro, tá? Não é tão quantidade quanto é mestrado e residência médica. Mas vamos continuar aqui. Quando você faz esse primeiro passo, essa estratégia que eu falei, essa minha estratégia que eu estou passando aqui, tá? O primeiro passo da estratégia é você fazer o alicerce, o alinhamento e a identificação. Quando você faz a identificação, você tem uma lista de, vamos dizer assim, eu queria dizer de falhas, mas não são falhas, são pontos a melhorar e pontos a investir. Então você faz a sua lista, você vai ter a sua lista final. E aí o segundo ponto, a segunda estratégia que você vai precisar fazer é você se capacitar. Então se tem PIBIC na sua liga, na sua lista, você vai ter que estar pronto para participar do PIBIC, certo? Então abriu o PIBIC na sua faculdade, você vai ter que estar com um projeto de pesquisa pronto para mandar para o PIBIC. Porque se você for esperar a oportunidade de um professor sentar para você e te oferecer um PIBIC, talvez não venha. Pode acontecer para diversas pessoas, mas pode ser que talvez aquilo ali não venha e você precise criar um PIBIC. Então você vem para a parte de capacitação, estar apto a exercer aquela atividade que você está se preparando naquele momento, certo? Para algumas pessoas, a capacitação vai vir com o período da faculdade. Então existem estágios da sua faculdade, por exemplo, estágio em infectologia, que só você vai estar apto quando você estiver pagado a matéria de infectologia, está entendendo? Então essa capacitação, quando você vem, por exemplo, para produção científica, então vamos pegar o exemplo do PPA. O pessoal às vezes quer fazer uma publicação de um artigo científico, uma publicação boa, e ela não se prepara para isso, quer fazer de todo jeito. E aí depois vem bater aqui no dia da pesquisa e dizer, claro, publicar artigo é difícil. Eu digo, óbvio, é difícil você não ter uma base, se você não se capacitou, você não está preparado. Ah, é claro, nunca consegui publicar o meu artigo. Eu digo, também, claro, porque você não está fazendo do jeito certo, você não está construindo aquilo do jeito certo, então você tem que se capacitar. Então muitas pessoas entram no PPA para aprender a fazer PIBIC, projeto de pesquisa, artigo científico, resumo, para assim estar apto a preencher a sua lista, vamos dizer assim. Tá bom? Então tudo é parte de capacitação. Você está apto a exercer aquelas atividadeszinhas que você colocou ali naquela sua lista. E a segunda etapa da estratégia é realmente você passar a colocar tudo aquilo que você aprendeu em prática. mas não é colocar em prática de um formato aleatório. E sim, você vai colocar em prática aquilo que tem maior prioridade para você dentro daquele momento. Então se você pegou... Por isso que é tão importante você fazer o alinhamento. Porque se você pegou aqueles tópicos que estavam lá no início, se você listou muito bem tudo aquilo, o que é que tu vai fazer agora? Aí você vai dizer, tá, o que é que está presente nos três editais? E tem alta pontuação. Então você vai começar a pular. O que é que está presente nos três editais não depende de um professor, não depende de um grupo, não depende de outra coisa. Então você vai e vai colocar na sua lista. E aí você vai dar prioridade a colocar na sua prática aqueles tópicos. Porque é isso que vai somar muito no teu currículo. Tá bom? Então, essa estratégia pode parecer bem subjetiva explicando pra você aqui, mas ela funciona demais. Por quê? Você monta um alicerce, você sabe exatamente exatamente os tópicos que você precisa capacitar. E você, quando vai pra prática, que é o terceiro passo da estratégia, você realmente já sabe exatamente o que é que você deve fazer e o que é que você deve estruturar. Tá bom? Então é algo que vale a pena você investir o seu tempo. E, cara, aí demora a ler edital, é complicado ler edital. O complicado é tu fazer uma coisa na faculdade, passar um ano fazendo uma notoria e não consegue somar no final das contas. Certo? Ou então tem gente que diz Ah, cara, é muito complicado fazer artigo científico. Artigo científico você faz em um mês. Complicado também é fazer uma montanha que é um ano. Então saiba exatamente o que é que você vai investir e quando você vai investir. Tá bom? Porque aí você vai saber exatamente os pontos que você precisa melhorar. Tá?